Como andam seus conhecimentos sobre a história mundial? Como você se sairia se tivesse que enfrentar uma questão de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Durante 60 anos, de 1930 a 1990, o Brasil passou por diferentes momentos que o levaram a um regime autoritário e a autodemocratização. Nesse percurso, conheceu governos com formas diversas de pensar a política externa. O fim do mundo polarizado da Guerra Fria impôs ao sistema internacional um caráter transitório que se manifesta nas incertezas que marcam o futuro dos relacionamentos entre os Estados e na imprevisibilidade das suas ações. Quanto a esse novo cenário, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. O espaço que antes era ocupado exclusivamente pelos Estados, atualmente encontra-se dividido com outros atores que ganharam relevância relativa. Esta afirmativa está certa ou errada? Está certo. Embora não se mostre um avanço progressivo, não há dúvida de que esses atores ganharam relativa importância. Na formação desse novo cenário internacional, a atuação de cada um deles ultrapassa as fronteiras nacionais através do efeito de transnacionalização. Por essa razão, a universidade, por exemplo, enquanto parte desse novo conjunto de atores com capacidade de atuação global, assume um papel novo, particularmente no que diz respeito à transmissão de conhecimento, que ora se dá quase que de maneira instantânea. A presença hegemônica dos Estados Unidos foi sempre, em todas essas décadas, um fator constante a explicar certas características da região como, por exemplo, a de ser ela o continente de menor incidência de guerra entre os Estados nos últimos 100 anos. Considerando esse assunto, julgue como certo ou errado o seguinte item. Embora os Estados Unidos tenham participado do imperialismo na China, sua participação na realidade internacional e nos grandes contenciosos internacionais a partir de então, seria praticamente nula, restrita à América Latina e à China, Filipinas e Havaí. No entanto, José Maria Paranho Jr. antevia o papel que os Estados Unidos passariam a desempenhar a partir da Primeira Guerra na Comunidade Internacional. Esta afirmativa está certa ou errada? Está errado. Não dá para limitar a atuação dos Estados Unidos no período aos eventos citados. José Maria da Silva Paranho Jr., que a banca espera que você saiba tratasse do Barão do Rio Branco, teve discernimento de perceber o que não era ainda evidente aos contemporâneos, a emergência dos Estados Unidos como futura potência global e, já a curto prazo, prestes a exercer a hegemonia no hemisfério ocidental. Foi nos primeiros anos de sua gestão que se deram os fatos destinados a marcar as primeiras incursões globais da diplomacia norte-americana, a mediação na Guerra Russo-Japonesa, 1905, e a participação na Conferência de Algeciras sobre o Marrocos, em 1906. O mundo que emergiu da Segunda Guerra procurou construir organizações que garantissem a paz em âmbito global e regional. Considerando esse tema, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. Ao não considerar o continente americano como alvo potencial do expansionismo soviético, a Carta de Bogotá não criou mecanismos anticomunistas, que somente seriam introduzidos após a Revolução Cubana de 1959 e sua posterior conversão ao comunismo soviético. Esta afirmativa está certa ou errada? Está errado. A delegação brasileira na Conferência de Bogotá foi chefiada pelo ex-ministro João Neves da Fontoura. Ainda motivada pelo conceito de Brasil Aliado Especial dos Estados Unidos, a delegação aderiu à orientação dos representantes americanos, conforme declarou Fontoura ao secretário de Estado George Marshall, também chefiando a delegação americana na conferência. Os representantes brasileiros aceitaram as formulações econômicas propostas pelos delegados americanos e procuraram transmiti-las aos demais representantes da América Latina. Também o debate sobre comunismo e a inclusão de uma declaração anticomunista específica, que foi incorporada à Carta da OEA no seu artigo 32, foram apoiados pela delegação brasileira. Ficamos por aqui, se você gostou desse vídeo, faça um comentário, dá uma curtida, e se gostou muito mesmo, compartilhe em suas redes sociais. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Se quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!